Música Música Amarça meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina Música Como eu sou verde que se expande Entre os estados, tu és sempre um esplendor Nas alegrias e nas horas mais difíceis Meu furacão, tu és sempre vencedor São tantos típulos ou fora conquistados Com bravura, muita raça e fervor Leva consigo o coração de uma cidade Meu furacão, tu és sempre um vencedor Sempre honrando o nosso estudo com sua graça Essa alegria nos estádios nunca só Ganha esse grão e vastidão do nosso estado Chapegol, esse tu és sempre Chapegol A força imensa de sua fiel torcida Que nos estádios, tudo é lindo e nos fascina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A nossa massa, meu perdão, mexe contigo Tu és querido em toda Santa Catarina A próxima massa, meu perdão, mexe contigo